Fala, tubers! Beleza? Fala, tubers, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, no vídeo de hoje aqui eu vou tá colocando o meu brawler número 37, mano, no rank 35. Sim, que é o buzz, mano. Eu sou bizarro com esse bicho, né? Mas, galera, falta bem pouco, falta bem pouco. Deixa eu ver, faltam 3, 4, 15 brawlers, 14, mais ou menos isso, né? Eu não sou muito bom de contas, mas falta mais ou menos isso. E, bom, eu tô jogando aqui dessa vez com o Ias e dessa vez também com o Nick, mano. O Nick, na real, acho que tava no post passado, nem sei, mas tanto faz, né? O importante é que eu tô jogando aqui com eles. Mas, galera, antes de começar o vídeo, né? Como eu sempre falo pra vocês, mano, deixa o like aí que fortalece demais. Quanto mais like, mais pessoas conhecendo o canal. E é isso, né? Bora pra primeira partida. Galera, primeira partida iniciada, mano. E, galera, mano, tá muito difícil de subir o buzz aqui, galera. Primeiro porque eu sou ruim de buzz, né? Como eu já disse pra vocês. E segundo porque o buzz também tem muito counter aqui nesse mapa, mano. Basicamente, é difícil ganhar de algum brawler, né? No caso aqui, essa compra tá fácil, mano, né? Eu matarei um Daryl. Ambos eu mato, né? Nossa, eu usei uma ult bem bizarra aqui. Mas ambos eu mato, tanto o Atarya quanto o Daryl, né? Mas quando aparece, por exemplo, uma Jack, eu sofro. Quando aparece um Frank, eu sofro. Quando aparece um Rico, eu sofro. Quando aparece um Spike, eu sofro. Basicamente, eu sofro pra tudo, mano. Então, é complicado, galera. Mas ainda bem que tem o Nick ali de Jack. Mano, o Nick de Jack é o melhor Jack do Latam, velho. Juro pra vocês. O moleque tá mitando, galera. Teve várias partidas que eu falei, mano, perdeu. Sério, a gente tomava o primeiro gol. E eu era um buzz, sem ult, sem nada. E eu falei, mano, perdeu, né? Aí o Nick ia lá e dá uma mitada de pressa aqui agora, mano. O cara acabou de mitar demais aí. Ó, vamos ver aqui. Tomar que os caras não façam gol. Não sei se vão fazer, mano. Não sei se vai dar tempo. Bom, aí tem o Wizz ali de Bia, né? Vamos ver se ele vai defender. Tá, não deu pra defender. Nossa, eu ainda usei a ult aqui. Meu Deus, galera. Por favor, não reparem na minha gameplay, mano. Não reparem na gameplay do Nick ou a do Wizz aí. Porque a minha gameplay tá bem complicada. Ainda mais porque eu tô usando essa Star Power aqui que eu não gosto de usar, mano. Mas fazer o quê, né? Se eu usar outra nesse mapa, aí sim, vai ser impossível. Se eu usar outra nesse mapa, vai ser impossível, galera. Vai ser impossível jogar. Eu tô usando essa aqui porque realmente é a melhorzinha, né? Mas se eu usar outra, vai ser impossível. Mas eu gosto muito de usar a outra que deixa mais tempo paralisado, né? Porque, assim, basicamente você concentra todo o seu poder em um único ataque, né? E se você acertar ele, mano, é certeza que você mata ele, né? Beleza, começamos mais uma aqui. E, galera, eu sei que vocês pediram primeiro o da Shelly, né? Que eu coloquei lá na votação, né? E qual que vocês queriam, o próximo 55. Eu sei que vocês colocaram na Shelly, mas o da Shelly tá muito complicado, mano. Muito complicado mesmo. Porque, assim, eu inventei de subir a Shelly no Showdown. Eu inventei de subir a Shelly no Showdown. Poderia ter subido no 63? Poderia ter subido no 63. Mas eu inventei de ter subido a Shelly no Showdown. E eu sou péssimo no Showdown, galera. Sério. Depois eu... Mano, no vídeo vocês... Ah, sei lá. É que no vídeo eu já vou estar jogando melhor, né? Eu tô com ela 1150 atualmente. Mas, galera, eu juro pra vocês, mano. Já tem uns total de, tipo, umas 12 horas. Vamos supor, se fosse tempo. O tempo jogado, assim, de, tipo, matchmake, partidas. Tempo que eu fico no lobby. Todo esse tempo, né? Que eu tentei o Pachelly. Eu juro pra vocês que umas 12 horas, mano. E nisso eu saí de 890 pra 1150. Que é o que eu tô agora, né? E, mano, já uns 4 dias já, tá ligado? É claro, teve alguns mapas que eu não upei. Eu não upei porque era ruim, né? Tipo, fantasias voadoras. Eu acho que vocês conhecem esse mapa, né? É um mapa que é todo aberto. Fantasias voadoras não dá pra upar a Shelly. Foi um mapa que teve ontem, né? Então, foi F aí. Eu não consegui upar a Shelly. Mas, nesse exato momento que eu tô falando com vocês. Eu já tô com a Shelly 1150, mano. Então, isso é muito bom, né? Então, provavelmente, provavelmente. Se eu conseguir pegar 1200 nesse mapa. No mapa de amanhã. No mapa de amanhã. Eu já vou conseguir pegar 1150. E eu já trago o vídeo pra vocês, beleza? E outro brawler que eu já tô bem alto também. É o Bull, mano. Sim. Agora, eu só tenho uma pergunta, mano. Só tenho uma pergunta, né? Provavelmente, ó. Agora, hoje é domingo. Hoje é domingo. Tô postando um vídeo do Bull no domingo. Então, o próximo vídeo vai ser na terça-feira. Na terça-feira, vocês querem que eu poste primeiro o vídeo da Shelly. Se é que eu vou pegar, né? Vocês querem que eu poste o vídeo da Shelly. Ou vocês querem que eu poste o vídeo do Bull, mano? Só coloquem isso aí nos comentários, beleza? Só pra mim tá sabendo aí mesmo. Qual que é a preferência de vocês. E é isso, mano. Mas, bora continuar aqui com a partida, véi. Ó, vamos lá então. Ah, e como vocês podem ver, mano. Nessa partida, o Nick virou um bote, mano. Sim. A net dele tava muito ruim. E a gente jogou a partida todinha 2 contra 3, mano. Ainda bem que ele tá jogando de Jack. Então, Jack... Mano, não sei, véi. É que os caras também... Esses caras aqui tá meio bichado, né? Mas, sei lá. Jack só vai andar reto. Dá 3, eu tô fazendo isso, mano. Como vocês podem ver, ó. Ó, a Jack... Ó, a Jack bot puxou. Mano, é o Nick ou é a Jack, véi? Não, agora eu nem sei mais, galera. Mas é isso. Bora pra... Mais uma partida iniciada, galera. E olha essa composição deles. Meu Deus do céu, véi. Quando eu vi essa composição, eu falei, perdemos. Perdemos muito pra caramba. Mas, vamos ver o que vai dar aqui, mano. Ó, o Frank já me acertou o Gadget lá, que dá 800 bilhões de dano. Me acertou um hit. Agora aqui já não vai ter nem muito o que eu fazer, galera. E o pior é que basicamente é assim. Opa, matei, matei. Nossa, que sorte, mano. Que sorte, véi. Vamos ver se eu dou o Gadget que nem antes. É, os Gadget também eu dou muito desesperado, galera. Me perdoem aí, mas... Sei lá. Vocês sabem que o meu foco é assassino, né? Os meus Brawlers que eu mais gosto de jogar são os Brawlers assassinos. Porém, mano, sério. De Buzz, galera. De Buzz é complicado, mano. De Buzz eu sou... Eu sou muito temível de Buzz, galera. Eu jogo bem de Stur. Eu jogo muito bem de Leon. Jogo muito bem de Mortis. De Corvo. De Surge. Qualquer... Mano, qualquer assassino eu jogo excelente, galera. Mas com Buzz, mano, é complicado, galera. Eu não sei, mano. Eu não sei porque. Talvez eu não me posicione direito com ele. Isso já começa aí, né? Já é um ponto, já. E a ult dele também, mano, eu só uso, tá ligado? E também tem um momento de você usar, né? Que nem teve alguns partidos aqui. Por exemplo, tinha uma Atara de ult, né? E o Buzz, eu não sei se vocês sabem. Mas se a Atara ultar em você, se você jogar o Gadget e acertar, né? Você vai estar sendo puxado. E, tipo... Pelo seu Gadget, né? E... Pelo seu Gadget, não. Pela sua ult. Tanto faz, não sei. E a ult da Atara não vai fazer nada com você, mano. Sério. Durante esse intervalo, essa animação do Buzz, que ele tá sendo puxado pelo gancho, né? A Atara vai te puxar e não vai acontecer nada com você, mano. Então, tem algumas situações que você tem que usar o gancho bem rápido. E se você não usar, acaba dando F, né, mano? Então, é complicado, galera. Mas eu vou treinar mais de Buzz, né? Mas, beleza. O Nick fez um gol aqui, boa demais. Agora, bora ver aqui, ó. Tá tudo aberto. Mano, eu juro pra vocês que quando tá tudo aberto, fica até melhor pra mim do que quando tá fechado, sabia? Porque, bom, eu tenho... Eu consegui carregar a ult muito longe. Realmente muito boa, galera. Como vocês podem ver aqui, ó. Então, mano, isso acaba atrapalhando bastante o Frank, né? Ele não quer carregar a minha super. Porque se ele sabe que se ele carregar a minha super, eu vou acabar com ele porque ele tá com o gadget, mano. De... Tá dando pra caramba, né? Ele não tá com outro ghast lá. É claro, ele pode tentar dar o predict de usar o ghast justamente quando eu estiver indo até ele. Pode, mas é realmente bem difícil, né? Então eu prefiro não carregar a minha ult. Mas, boa demais aqui. Ganhamos os carinhas aqui. Tava a counter, né? Mas, tudo bem. Ganhamos aqui. Boa demais. E bora lá pra nossa... Uma das... Mano, uma das últimas partidinhas. Essa aqui eu acho que vai ser fácil. Os caras tá de Rico, tá de Stu e tá de... E tá de Mortis. Aliás, galera, comenta aqui, mano. Eu não sei se é pra todo mundo, mas o Rico tá dando um... Não é delay, mano. Mas é uma queda de FPS. Olha isso, mano. Os hits dele tão meio bugados. Olha isso, mano. Tá, tipo, muito bugado. Muito bugado. E não é só com essa skin. Com a skin padrão do Rico também. Eu não sei se com a do Rico, porque isso acontece. Mas, com essas skins, mano. O Rico tá realmente bem bugado. Tá... Tá largando bastante o jogo. O Rico é um bravo que eu queria subir pra rank 35. Mas, sério, galera. Ele tá bem... Tá bem largadinho, mano. Então, tá complicado, mano. Não dá pra subir nem com o Rico no time. Nem de Rico, mano. Tá... Larga bastante mesmo. Bora lá, então. Iniciar mais uma partida. Bora ver aqui os tratados de Primo, Colt e Bia, mano. Interessante essa composição deles. Se o Primo tiver com... Com o gadget de quebrar, provavelmente a intenção deles é quebrar tudo, né? Mas, eu acho que ainda assim, talvez a gente leve vantagem. Não sei, ó. Nossa, aqui o Nick foi esperto pra caramba, mano. O Nick foi muito esperto. Eu acabei perdendo ali pro Primo, né? Nem sei, na real, quem ganha. Se é o Buzz, se é o Primo. Mas, sei que eu acabei perdendo ali. E o Nick foi muito esperto. E, mano, saiu da lateral dele, surpreendeu o Primo e matou ele, né? Boa demais. O Nick fez o gol também, mano. O Nick tá fazendo tudo aqui nesse vídeo. Então, os colegas são todos pra eles aí. Porque, sei lá, eu acabei demais. Mas, bora lá. Vamos ver aqui, ó. O Primo tá vindo de novo. Dessa vez aqui eu tenho um ult. Ó, toma aqui. Boa demais. Fui esperto. Eu sabia que ele ia estar aqui. E ele pulou na Bia, mano. Foi mais esperto do que eu. Mas, eu matei ele, né? Boa demais. Vamos ver aqui, ó. Se o Nick me tocar a bola. Beleza, o Nick me tocou, mano. Agora eu vou ficar aqui carregando o ult, galera. Isso também é bem interessante. Uma coisa que muita gente não sabe, mano. Uma coisa que diferencia muito a partida quando você tá jogando futebral é a posição da bola, galera. É a posição da bola. Tem muita gente que, por exemplo, tá sendo pressionada. Tá sendo pressionada, né? Tá, tipo, os caras tudo pressionando. Aí você vai e faz o quê, mano? Joga a bola pros caras de volta. Joga a bola pros caras de volta. Vai adiantar do quê, velho? Vai adiantar do quê? Não vai adiantar de nada. Os caras... Nossa, se fosse igual esse aqui. Se você passar a bola de volta pros caras, mano, você... Você só vai tá, mano, deixando a bola ali na pressão, né? Porque os caras podem te matar, podem te acabar com você, podem fazer o que for, mano. Se eles não tiver a bola, eles não fazem o gol, né? Então vamos supor que você tá na direita. Ó, que nem nesse caso aqui, ó. O primo tá na esquerda, né? O primo tá na esquerda. A pressão tá toda aqui na esquerda. Se esse primo me passa a bola, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou passar pra Jack. Pra Jack avançar pela direita. Jack vai correr pra lá e os caras vão tá tudo na esquerda. Então, sério, mano. Isso é uma coisa muito, muito boa e que muita boca a gente sabe, beleza? É estratégia, galera. É estratégia. Mas boa demais, ó. O Ias fez o gol ali de longe, mano. Me tocou demais. E é isso. Bora pra mais uma partidinha. Beleza, galera. Última partida do vídeo iniciada. Bora ver qual que é a composição dos caras que eu nem vi ainda. Tá, é um Frank, um pouco e uma Jack. Sim, essas composições também... Essas composições também eram um pouco chatas. Mas ainda bem que tem um Nick aí que na maioria das vezes é muito mais esperto e tá pensando, tipo, três vezes mais que os caras, né? Se eles viram a jogada que ele acabou de fazer, mano. Muito, muito top, velho. Mas beleza. Tô quase de ult aqui, ó. O Frankzão errou o ult dele, GG. Agora o Frank nem tem mais o que fazer. Ele tentou dar o predict ali tudo errado. Matei o Frankzão. Boa demais. Acho que o Nick... Mano, já vai ser gol aqui, galera. Que isso, mano? Todas as partidas foram complicadas e a última vai ser tão fácil assim. Ah, então é isso, mano. Então é isso, velho. Boa demais. É... Fechamos aqui o Banser 35, mano. Muito, muito top, velho. Ganhamos de uma composição aí bem... Mais ou menos, né? E, galera, o Nick, mano, em uma das partidas ele se desconectou e não recebeu o troféu. Então, vamos estar jogando aqui mais uma e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, meu irmão! Dino-mite! Você não pode sair de novo! Another day, another life saved.